Bom dia, bom dia povo! Bora lá? Então, oito e meia da manhã já. Olha como que tá escuro ainda. E aqui a gente acompanha bem a previsão do tempo. E hoje eu vi que o sol vai entrar às 16h23, ou seja, o sol vai entrar, né? Então, vamos dizer que vai ser dia de verdade das nove da manhã até as dezesseis, no máximo. Sete horinhas de sol, de dia, apenas, frio, é muito deprimente, cara. É muito deprimente isso, você não vê o sol, cara, é depressivo. E chuva, e frio, e nossa, é triste. Não é fácil, não. O que que o cara tá achando ruim? Ah, já sei o que que é. O cara tava na esquerda e virou pra direita ali. Então, meu povo, não é fácil, cara. Mas, bom, vocês já estão cansados de saber disso aí, né? Gente, então, parada é a seguinte. Vou ter que tirar minha viseira aqui, que ela embaçou, deixei ela fechada. Ali, ó. Tirar ela um pouco. Nossa! O problema é que com a viseira aberta também, não dá pra enxergar nada, porque a chuva tá batendo nos meus ars. Melhorou. Então, povo, é o seguinte. Eu postei um vídeo aí. Antes. Anteriormente. Um vídeo. Vocês estão vendo? Eles estão na contramão, né? Mas, eu tenho que me colocar do lado aqui, senão eu bato de frente. Então, gente, cuidado quando vocês for pilotarem aqui na França. Muito cuidado. Eu tava respondendo um cara ontem, que até comentou aí nos vídeos. Aí ele tava falando e tal, que ele tava vendo, como que era. Gente, pra quem vem e vai pilotar aqui, dirigir e tal, O carro, o carro, mesmo que seja alugado, que vem em férias, esse tipo de coisa. Tem que tomar muito cuidado, cara. Porque aqui, tem muitas regras que são diferentes do Brasil. E isso pode causar muito acidente. Pode causar muito acidente, então, tem que tomar cuidado. Aqui tem algumas regrinhas aqui, por exemplo. Então, gente, eu sei que no Brasil existe essa regra de prioridade à direita, mas não é bem assim no Brasil. Por exemplo, no Brasil, significa que se você tiver numa avenida e tiver uma outra rua que vem à direita, a prioridade é de quem tá na avenida, né? Mas não, aqui não é assim, aqui pouco importa. Se você tiver em uma rodovia e tiver uma entrada à direita, a prioridade é dessa pessoa que tá entrando. É meio besta, né? Eu sei, porque, por exemplo, normalmente quem tá na rodovia está em alta velocidade. Mas, se entrar alguém da direita, a prioridade é dela. Então, gente, tem que tomar muito cuidado. E, normalmente, as pessoas aqui, elas não olham. Elas não olham pra esquerda. Ou seja, se elas sabem que a prioridade é delas, chegam e vão entrando. Ou seja, você pode causar um acidente fácil, fácil, achando que você tá certo. Mas não. Então, tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Beleza? A não ser se tiver alguns locais, por exemplo, que tiver a placa de pare pra pessoa. Mas essa placa, o sinal, né? Óbvio. Você não vai ver, porque é a pessoa que vê. No máximo que você pode ver é quando você estiver chegando perto, que você vai ver uma linha branca no chão. Mas é tudo. Ou seja, você já teve que... Que é o correto, de certa forma, né? Que você precisa reduzir nos cruzamentos. É assim que a gente aprende no Brasil. Mas o que a gente aprende... Não significa que é o que a gente coloca em prática. Então, tem que tomar cuidado pra quem vem aí, porque quem pretende conduzir carro, moto aqui, tomar muito cuidado. Uma outra coisa também que gera muita... Que pode gerar muita confusão, também, é com relação a... Como que fala? A giratória. Balão, né? Balão giratório. Porque aqui, a prioridade não é de quem está na giratória. A prioridade aqui é de quem entra. Ou seja, se você estiver na giratória e alguém for entrar, a prioridade é dela. Então, tem que tomar cuidado com isso também. O problema é que isso causa acidente até aqui. Porque aqui tem algumas giratórias que a preferência, que a prioridade é de quem está na giratória. Aqui tem algumas regrinhas de trânsito muito... Não vou dizer básicas, né? Eu vou dizer confusas. Isso. Aqui tem algumas regras de trânsito bem confusas. Porque... O que que acontece? Nem eles aqui se compreendem muito bem. Porque, na verdade, cara, eles... Eles... Causam muito acidente aqui, que tem muito acidente. E, às vezes, eles... Como as regras aqui são tão confusas... Às vezes, eles mesmos têm que descer... É assim? Eles mesmos têm que descer para poder... Olha o carro da polícia. Igual mesmo eu bato no retrovisor da polícia. Eles mesmos têm que descer para poder... Como que fala? Conferir se... Se é isso melhor. Então, gente, eu estou aqui... No corredor... Porque isso também é uma... Aqui também é uma... Como que fala? É um direito. Tá bom? Corredor aqui também é direito. Ou seja... Para quem vem aí também pilotar carro... Lembrem-se... De sempre dar... Passagem... No corredor para as motos. Não pensem que é... Que você está fazendo uma gentileza. Não. Você não está fazendo uma gentileza. É obrigatório. A moto, ela tem direito... De estar no corredor. Então, pensem bem. Simplesmente não queiram fazer os... Porque qual é igual no Brasil? Eu vejo sempre... O pessoal fecha as motos... E acha que tem razão, não. Se você bate em uma moto no corredor... Você está errado. Então... Não dei essa má nota, não. Por isso que eu estava na frente do carro da polícia ali. Sem problema nenhum. Porque é o meu direito de estar ali no corredor. Tá certo? Bom, meu povo. Vou ficando por aqui. Já é. É nóis e fui. É nóis. Ótimo. Obrigado.